Saudações Netbobáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube, eu sou Netbob, pra dizer, não é? Pra dizer... Hoje vamos ter uma novidade, eu sempre disse que vinha um exterminador implacável para Fortnite com a nova arma, aquela shopping que revolta, não é? Porque havia aquele movimento característico do exterminador do T-80, que vai ficar aí que um choque com o Starconer. E é então o grande motivo do novo portal em Xamineres, porque é onde eu morro no exterminador 2, portanto, bora lá para cima. Olha aí, Briel, tão bonito! Oh, o braço notálico! O T-80! Ah, sou uma, sou uma fábada! Oh, meu Deus! E não está com graphics? Eu não vou dizer na live stream de hoje que era a última vez que aparecia em T-80 a sua skin, não é? Isto está a faltar, não é? Portanto, vai ficar aqui no resto da área, não é? Portanto, temos o portador. Temos o exterminador. Por que não querer a série além das duas? Ou do cinema, ou das séries, ou da televisão, ou do grande ecrã, ou Black, sei lá, não sei. Mas pronto, temos então aí, aí temos só para o dia 22 de Janeiro de 2021. Portanto, era o início de 8 em estímulo. Isto podia ser reativo para esta skin, mas não é. Vamos ver aqui o pocatão da guerra futurista. Portanto, temos aqui a Sarah Connor. Para quem não sabe e quem não segue os filmes, a Sarah Connor é basicamente a mãe do John Connor, que é, ao irá a ser o líder da resistência contra a Skynet. A Skynet é quem ativa os robôs, não é? Quem vai exterminar toda a humanidade, não é? E ativou então... A cronologia dos filmes já não lembro, mas basicamente isto é a versão do exterminador 2, ok? Portanto, a imagem que aparece suportá-la é quando, depois do primeiro filme, não é? Que... Pai, é um filme bom, não é? Tem aqueles efeitos especiais que nós gostamos muito, mas é um filme antigo, nota-se que há ali efeitos, não é? Nós agora a ver nesse tipo... Por exemplo, eu, que tenho mais de 30 anos, agora a ver aqueles filmes, Star Wars, etc. Seja o que for, consigo ver como é que eles estavam a fazer o filme naquela altura. Pegavam aqueles bocadinhos a rodar e tal. Pronto. E então, no exterminador 2, ela... Aquela imagem que aparece no portal é parte do hospital, do hospício. Porque ela, pronto, viveu isto perto, ninguém acreditava nela, que havia um exterminador que vinha exterminar toda a raça humana, vinha ativar a Skynet, etc. Vinha matar um filho que era, basicamente, ou poderia ser, então, o líder da resistência contra a Skynet. E ela o protegeu, etc. Andou a lutar, pronto, vocês conhecem o filme, não é? Tem séries muito memoráveis do Arnold Schwarzenegger, não é? Depois de Conan e de Predador. É o grande filme dele, exterminador implacável. Aliás, porque nem que o filme seja mal, porque os novos exterminadores não são bons, o Arnold Schwarzenegger aparece. Nem que seja digitalmente, ok? Portanto, se está a pensar que o gajo do Velocidade Furiosa foi o primeiro a ser modificado digitalmente. Ou, por exemplo, para poder se exaleia no filme spin-off de Star Wars também digitalmente, renovar, etc. Não, foi mesmo o Arnold Schwarzenegger no exterminador implacável, 3 ou 4, ou qualquer coisa assim do género. Mas pronto. Acabando de falar de filmes, temos então aqui Skyns muito boas. Ok? Temos aqui uma Skyn de Mansal, que tem aqui, pá, os óculos poderiam ser diferentes. Não é bem aqueles óculos que ela usa. O cabelo também está a se empanhar. Ela tem muitas pontas soltas. E como eu estava a dizer, o portal é no hospital. Onde eles vão buscar ou resgatar a mãe. Depois do T-800, dizeram ao John Connor que o bem pude ger com todo T-1000 ou qualquer coisa assim do género. E então vão buscar a mãe ao hospital. E depois vão tentar que desativasse a caneta ou... Já não me lembro bem do filme. Então temos aqui a Sarah Connor. Ela era apenas uma garota de Los Angeles, mas o distinto tinha grandes planos para ela. Partiu com o jogo de guerra futurística. Ok? Isto é um jogo desde agora, claro. Portanto, temos duas Skyns. Duas versões. Pá, a cara está parecida, não é? É a versão assim mais nova dela. Portanto, filme, é o extremo emplacável em dois. Temos então aqui uma adagazinha, calças pretas. Pá, muito finis. Muita gente estava a pensar que era a Skin of the Lorde Profit. Ainda não. Ela está lá, mas ainda não vai aparecer agora. Pode resultar da parceria que tem com Square Enix, mas... Não virá para já. Estão muitos para agora. Mas, é verdade que com este, digamos, planeamento desta season, e com aqueles portais todos, e mais 4 ou 5 grandes apetites que vão surgindo no jogo até o final desta temporada 5 do capítulo 2, vamos terem muita coisa a aparecer. E não é só o produtor ou o exterminador. Vêm os jogos, vêm séries, vêm... Eles podem colocar o que quiserem no jogo. Aliás, o Fortnite está muito a viver de parcerias. Parcerias, ok? Basicamente, eles agora fazem o que quiserem no jogo. Eles conseguem fazer o modo de jogo que eles quiserem. O creative também. Eu não tenho visto é coisas do Pátio Royal. Mas pronto. Está o Connor. Aí está. Portanto, a versão normal. Passaram, não é? Serra. Portanto, o Pátio, assim, tipo, estilo mental, não é? Punxa, não é? A bruta, não é? Não é? E depois temos aqui a subversão com os óculos. Os óculos são aqueles óculos assim, meio esquisitos, não é? Meus esquisitos. Parece que são os óculos do Dr. Robotnik. E depois temos, então, aqui... Com o Fiverr, assim, com as alças. Pá, está muito mágico. Depois, temos aqui o braço, não é? A mexer. Nice. Ok. Isto é uma mochila. Portanto, é o braço endosqueleto do T800. Não há destino, senão o que queremos para nós mesmos. Pá, isto... Eu não sei se no filme tinha alguma coisa a ver com o braço, alguma coisa assim. Ela andava também à procura de provas para o que é inteligente. Não lembro de nada do filme já. Isto é estilos? Ok. Mas isto é reativo? É reativo. O que é que isto faz? Não sei o que é que isto faz. Depois temos aqui o T800. Pá, o T800 é um ciborgue, não é? Portanto, espaticamente, é um exterminador implacável, não é? Portanto, é equiparado ao humano, mas cara-se. Do humano, não é? Isto podia ter uma tenda aqui, esta skin podia ter aqui uma coisazinha muito fixe. Esta skin podia ter a imagem do Schwarzenegger, não é? Muito fixe. E a medida que o tempo fosse passando no jogo, portanto, seria reativo. E aparecendo o endosqueleto. Então, do T800. Isto seria assim, ó. No jogo. Temos aqui a mochila de conexão HQ do Skynet. Pá, esta mochila é um bocadinho sem fatela. Pá, curto mais do cigarro sem nada, não é? Mas a mochila, pronto. Skynet. Skynet é quem ativa a inteligente artificial que engana os humanos para ativar as máquinas. E ordena as máquinas para atacar os humanos. Nomeadamente, logo no ataque inicial. Ali vai estar aos níveis nucleares que todos os países têm, não é? Contra os países vizinhos para agrazar logo ali as grandes cidades, as grandes potências mundiais. Basicamente cílios com muita população. Portanto, acaba logo ali com... Pá, acaba logo pela raiz. Portanto, temos aqui a mochila. Temos aqui também a faca de combate. É uma ferramenta de colector. Não faca de combate. Que coisa está a ficar sério no Fortnite. Deixamos as picaretas coloridas. Já estamos nas naivadas. Muito fixe. Depois, também temos aqui a picareta, não é? Portanto, ali com os lasers. Como é que isto se chama? Machado. Com empunhadura tecnológica. Como é que se chama a faca? Faca de combate. E depois temos isto em mochila. No final de um exterminador implacável 2. O T800 vem salvar o John Connor e a Sarah Connor. Que estão na luta contra o T100, acho eu. Ou T1000 ou qualquer coisa assim do género. T1000. Hum... E basicamente, o que é que acontece? Este é o que eu vou simular. Perfeito de baixos. Portanto, o que é que acontece? Eles derrotam no class. O que é que é o nitrogênio líquido? Ou qualquer coisa assim do género. Hum... Eles derrotam. É verdade. Porque o T800 dá uma gama dando no gajo. Não é? É personagem principal. Aquela factura... É um badass. E então o que é que acontece? Depois o Arnold Schwarzenegger para T800 decide entrar num caldeirão de lava ou de metal derretido para se autodestruir. Pronto. E é assim que acaba o filme. E não me lembra porque ele estava a ficar. Porque o John Connor é um puto. Na altura é um puto. Não é? É um puto assim para os lados do mafioso. Mafioso lá. Mafioso. Com aquele galão grande em termos de linguagem, de atitude e gestos também. Pronto. Aqueles anos ali 80, 90, sei lá. Já não me lembro bem. E então ele vai aprendendo alguma coisa. Vai ensinando outras coisas ao exterminador do clube. Que neste filme está o a proteger. Aí está. O está a proteger. Muito bom. Ah. Já aqui vamos. Ok. Podemos de vez que chegou. Muita coisa aqui a acontecer. Mas pronto. Eu estava a explicar isto agora. Eu estava a explicar que este gesto. Ele vai se autodestruir. E basicamente. Ele faz um gesto. Vixe. Porque é um dos primeiros gestos que o John Connor lhe ensinou. Para dizer que está tudo bem com ele. Ok. Que não é preciso ele o proteger. Portanto. É este gesto que ele disse. Ou que ele mostra ao derreter na lava. Como nós vimos. Neste momento. Vimos ali o trailer deste set. Desta guerra futurística. Que adiciona então a Sarah Connor com dois estilos alternativos e o T-800. Com mochilas, picaretas e um gesto. Portanto. É um pacoteiro que está a custar 4400 VB. Mas está com uma promoção de 2.800 VB. O que é excelente. Não é? Portanto. O 28 VB. É ruim. Mas. Então aqui. Este gesto que. É característico. Este gesto. É. I'll be back. Ah. Portanto. Eu voltarei. Qualquer coisa assim. Quem conhece os filmes. Isto é uma nostalgia. Fascinante. Ok. Portanto. Temos aqui. O set. Todo. Não é? Portanto. A Sarah Connor com dois estilos. Temos aqui. O braço. Não é? Do exterminador. Que é uma mochila. Temos aqui. O T800. Muito nice. Isto a correr deve ser fantástico. Com aquelas pernas assim. Temos aqui. Esta mochila. Que é uma mochila grande. Bistosa. Mas isto é uma mochila mais pequena. Ok. Mas isto está. Temos aqui. Faca. Tens de som assim. Ok. Não são correr. Temos aqui. A picareta. Tens de som também. E temos o gesto que eu estava a falar. E que apareceu então no trailer. Que é. Dizer que isto vai ficar. Tudo bem. E vocês têm que continuar a ver este vídeo. Porque vamos ter aí. Muita coisa. Depois pode comprar. Claramente. Coisas separadas. Porque nem toda a gente vai ter os V-bugs disponíveis. Não é. Portanto aqui. 18 euros. A sarcon. Com 2 cilhos. Uma mochila e uma picareta. Temos também aqui o T800. Com a mochila. Que eu não gosto nada da mochila. Pá. Eu não curto esta mochila. Não curto nada desta mochila. Ah. Podia ter tipo um aviãozinho. A lotadil. E tal. Aqueles. Aqueles. Drones. Que eles também usam no jogo. Temos a picareta. 800 V-bugs. E temos a salvação da Cyberdyne. Portanto. 300 V-bugs. Pá. A estaa. Este é bastante barato. E depois. Temos então aqui. Com 600 V-bugs de desconto. Todo o pacotão. Não é. E pessoal. Se chegarmos aos dez likes. Eu conto já. Este pacotão. Dez likes. Faltam quatro pá. Depois temos aqui a Dota. Dota de nitidade de dócil. Não é. É assim. Criada pela comunidade. Incluído no jogo. E com grande estilo. Não é. porque pronto temos aqui esta caldazinha acabando e tal, temos aqui esta mochila que é abelha-roupa, de um dobrãozinho, que é prece-lã, a abandona caldinha, depois também temos aqui os estilos, os estilos é com calda e sem calda, mas com calda fica sempre mais visto, fica sempre mais engraçado, depois também temos aqui a mordida macia, eu acho mordisco, parte do conjunto de frentes e mordizamento, portanto temos aqui a versão mariculina deste conjunto, já um pouco assim mais coisa, não tem calda, ok, podia também ter calda, tem esta mochila assim também em forma de tubarão, muito a queimar, muito a ver com aquele póster do filme do Jaws, ou seja, dos filmes do tubarão, em que o tubarão aparece por baixo a atacar uma pessoa, vem a andar por cima, portanto fica espetacular também, basicamente é o que esta mochila tem a demonstrar, portanto tem aqui o tubarão voador ou o glider, eu comprei, podia ser ali um bocadinho pretozinho, mas um branco não é muito fixe, para que este tubarão, a deslizar nos chãos, fica sempre, sempre bem, sempre bem, e é um glider que não dá para agarrar, mas sim para surfar, ok, isto é um tubarão, logicamente, tem de surfar nos outros, não é, temos aqui também os tapeadores do tubarão, lá tem assim um som assim mais ouco, parece que é feito de pau, e temos aqui o cação, já, quem é que não comeu este cação, eu já respondi nos comentários, ok, quem é que não comeu cação agora durante o tempo de Natal, não é, cação é uma refeição característica, temos aqui a arma por sequinhos e bicos, cálculos e bicos não aparecem, não sei porquê, temos aqui a nossa bombardeira chiclete, chiclete, mestia, oh, 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 sabatuti, truti, claro que a bombardeira chiclete tem estilos, seus olhos também, eu acho que fica melhor seus olhos, ou com os olhos, parece que futurista, não gosto, e depois também temos aqui a bombinha, está aqui também, vem aqui a nossa picareta, não é, chicleteireta, é peixe, não, se for mim, está aqui os olhos, a picareta vem enchendo ali o balão, e chega uma altura aqui, ele rebenta, 800 mil euros, temos também aqui as bombas de chiclete, que é uma sequinha para meus amigos, os bicos continuam sem aparecer, e temos então aqui a parte do destaque, que conta também aqui com a parte do diário, com o nosso tritão nebuloso, temporada 4, era uma das grandes skins, para o pessoal usar, e agora recebeu então, ao fim de 3, 4, não, mais, acho que foram mais temporadas, para ir na temporada 8, coisa assim do género, recebeu estilos, e que estilos são eles? Portanto, esta é a principal, estou de ver, aquelas nádegas espetaculares, portanto, temos aqui Jonesy escondido ali, não é? pá, isto era tipo de partes de carnaval, agora já a fazer meme seguindo com a cena, não é? Muita pista, não é? E pronto, é assim, e portanto, temos aqui então, as características, portanto, o que foi adicionado, as cores diferentes, portanto, temos aqui então, esta assim, em tons de amarelo e azul, temos esta em amarelo e preto, também está fixe, e temos esta aqui, em roxo e vermelho, portanto, isto faz um resfato até bastante colorido, portanto, temos aqui esta mochila, que é um tri-tanque, ok, e resfiro com tranquilidade, portanto, isto é uma mochila, que basicamente, é uma, umas batijas com autorização, portanto, no género, temos então aqui, perseguidor do, perseguidor do, do pântano, pá, até podia ser uma personagem, a lutar contra o produtor, basicamente, o primeiro filme é passado, no pântano, não é? portanto, temos ele no céu, pá, está muito fixe, temos aqui o avião de papel, que está de regresso, eu não vi este, este glider há algum tempo, ok, eu não vi este glider há algum tempo, está muito nice, temos aqui, é complicado, mais, oh yeah, gosto, oh, e, oh, e não tem muita dança, muita dança, temos aqui, eu acho que foi por ser, pá, isto é para ser feito a dois, ok, portanto, se fizesse esta dança, juntamente, com um colega teve, ou alguém do móvel, irás certamente fazer aqui, uns gestos bastante corridos, em dual, temos aqui os de festa da pizza, um itis, também não aconteceu há algum tempo já, por acaso, primeiro jantar ontem, pizza, claro que estás a comer com a máscara, não é? convém comer com a máscara, não tirem máscara para comer, ok, com a máscara vocês, corrompidos, não, afinal, para comer, tem que usar a máscara, não tem lógica nenhuma, depois do TheGraft, grande youtuber, e barra streamer, de Twitch, isto é, espanhol, é o primeiro espanhol, a ter então, a sua skin, de Icon Series, no jogo, é a última vez que esta skin, vai estar na item shop, portanto, concluís que, podemos comprar agora, senão, vais ter que esperar, um bocadinho, até ela aparecer de novo, depois de Icon Series, virá o Travis Scott, o Travis Scott, está marcado para regressar, à loja, durante este mês, e não sei, porquê, será que ele vai para o Party Royale, mostrar algum dos seus, novos sets, algum dos seus, novos temas, porque o Party Royale, desapareceu, não há nada a acontecer, no Party Royale, e basicamente, quando há Party Royale, há qualquer coisa, na loja, já, não é, e, pode ser então, uma coisa a acontecer, que seja o Travis Scott, já que ele ganhou muito dinheiro, com o Fortnite, com o seu evento ao vivo, basicamente, deve querer mais dinheiro, ou o Epic Games, tem que apostar dele, portanto, temos aqui o The Graft, The Graft, ou The Graft, temos aqui, então, a mochila dele, estas duas skins, são reativas, temos aqui, o The Dance of the Remote, portanto, o Clube de Control, ele utilizou os controlos, pá, também está fixe, tem um brinco de fixe, e temos aqui, então, o Carjado do Control, ou seja, a Picareta, que também está muito nice, depois temos aqui, os 25 níveis, do passe da batalha, que tu podes, não comparar, porque basicamente, consegues, consegues o passe da batalha, jogando durante o resto da temporada, e ainda falta o país 50 dias, 51 dias, para terminar, então, esta temporada, não te esqueças, que podes utilizar o ConnectNetWeb, que não está aqui, não está aqui, porque pá, eu não vou usar o ConnectNetWeb, não, agora, é que tem de enfiar, utilizando o ConnectNetWeb, estás para ajudar a mim, e ao canal, portanto, pessoal, dois likes, e eu compro, o Bocotão, o Guedes, futurista, dois likes, dois likes, estou à espera, sobre os dois likes, estou só à espera, dos dois likes, e é que ainda não tem likes, nove, nove, quem dá mais, quem dá mais, like, faz um like, não podem tirar, a gente chega só aos 10, e depois, podem tirar os likes, dar-lhes deslikes, se quiserem, mas, eu só preciso de um objetivo, é chegar aos 10 likes, e, pá, a gente, pegar aqui no, comprar, para a Cotão, Cotão grande, tu agora que acabaste de chegar, na minha live stream, sou o NetWeb, e estou à espera do teu like, para compreste, para o teu, portanto, deixa já o teu like, deixa já o teu like, 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 então, vou vir aqui, então, os comentários, 54 mil, bbugs, também quero, puta meu, queres, investe no jogo, boas NetWeb, não, nice, BlackTiger, a Sara é top, pois é, a Sara está top, afirmamento, 06pt, boas NetWeb, é por acaso, é tudo junto, pá, também pode chamar o WebNet, também, já há algumas, algumas pessoas, me chamam o WebNet, dá like, like, no dislike, der um dislike, eu sei que der um dislike, mas pessoal, falta um, partilhem, partilhem, vai lá, partilhem, falta um like, falta um like pessoal, falta um like, falta um like para ir comprar o pecutão, e são 28 paus, 28 paus, atenção, 28 paus, traz então a Sara Conner, com dois estilos, traz então também aqui, a mochila, o braço, tendo o esqueleto do nosso exterminador, traz o T800, nois, imagina fazer um criativo, ou jogar na cena, em que basicamente, estamos todos, do T800, numa guerra, uma guerra, tridimensional contra a Marvel, contra os heróis da Marvel, mas aqui, a faca, a faca deve ficar fixe, enquanto, picadita, porque, mas que a desaleia, está aí, faz, deadlights, está no ar pessoal, eu prometo, e cumpro, aí está, pacotão, tudo aqui, vamos equipar do T800, é, vamos já fazer aqui, umas danças com o T800, não é? Ah, pois, ah, pois, acho-mei gay, vamos por aqui, este, e o emoto, muito, nem é preciso para já, ok, fixe, eu vou agora terminar o vídeo de item shop, que vai ficar em separado, e depois continuamos a live, com o gameplay, vamos tentar derrotar o protagonista, e ver como é que ele reage ao nosso encontro, vamos tentar fazer aí uns joguinhos, apanhar as moedinhas, e depois passamos para outros jogos, como por exemplo, Fall Guys, Rock Company, possivelmente, FIFA 21, e também, quem sabe, Call of Duty, ou Modern Warfare, vai virar ao outro, mas eu acho que estão a instalar qualquer coisa, aqui os Call of Duty, a instalar cenas, pá, são sempre aos 200 GB, portanto, não sei se estou muito virado para aí, mas pronto, vamos então, também acho que isso é importante, o like de novo o vídeo, portanto, eu estou gravando sempre a separar, vai sair em separado, depois no canal, mas agradeço já a quem teve a ver, quem deu o like, não é? Sobretudo quem deu o like, me fez gastar aqui 28 paus, e agora o preço disto tudo, 44 euros, uau, pois é, pessoal, muito obrigado, por ter noção a vocês, aos nossos, tenham like, subscrevam, compartilhem, comentem, eu sou Daniel, muito obrigado, vamos então, continuar a live stream, sim, porque eu faço live stream, quase todos os dias, vai vir, agora é que eu não vou fazer, porque tenho que ser um puto, e o puto está primeiro, mas, enquanto dá para fazer, nós vamos fazer, porque também está para descomprimir, do dia a dia, não é? portanto, muito obrigado, e vemos então, no próximo vídeo, uuuu, e aí,